Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, a gente tá num momento muito importante da temporada, no aspecto de tentar reagir, né? Porque eu acho que o Atlético, ele tá naquele cenário que ele tá tomando porrada, 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 e quem acompanha a luta sabe bem, e pede aquele tempo pra dar aquela respirada, pra tentar botar a cabeça no lugar e pra tentar voltar pro ringue pra dar porrada nos outros também, porque nos últimos tempos é realmente um Atlético que acerta um soco, mas no revide do adversário ele toma mais dois, mais três, mais quatro, mais cinco. E acho que é um momento muito importante pro Martim Varini também ter junto ao elenco, já que foi um momento que o Martim Varini ainda não teve junto aos jogadores. A chegada do Martim Varini no Atlético, ela coincidiu com o momento de uma sequência de jogos, uma atrás do outro. Então o Martim Varini ainda não teve uma semana livre pra refletir o que ele pode fazer diferente e pra trocar com os jogadores, treinar, insistir, repetir, pensar em outros cenários de jogo. Muita gente me questiona, né? Ah, não tá na hora do Varini mudar? Não tá na hora do Varini tentar algo diferente? Seja pra mudar ou seja pra aperfeiçoar o que ele vem fazendo, o Varini precisa de tempo. E agora, finalmente, Martim Varini vai ter tempo pra estar junto aos jogadores pensando num Atlético que pelo menos consiga a pontuação que faça a gente ficar na Série A e que a gente possa reconstruir o Atlético pensando na temporada que vem e mais do que isso. Que a gente possa também dar sequência ao trabalho do Martim Varini. Mas quando a gente tá num momento complicado, quando a gente tá num momento difícil, eu acho que a coisa mais natural do mundo é a gente tentar entender cenários que podem ser diferentes. E quando o time tá mal, é natural que individualidades também estejam mal. Eu acho que mesmo em um momento complicado, é o melhor momento coletivo do Atlético na temporada. Mas algumas individualidades, eu acho que elas vêm deixando a desejar. E no sentido de, beleza, é um jogador que pode ser importante, mas não tá dando conta do recado. Um jogador que se pega um banco, talvez volte melhor. Enfim, acho que tá na hora da gente refletir sobre o time titular do Atlético. Esse vídeo é exatamente pra isso. Pra gente pensar em mudanças que a gente pode fazer no time titular do Furacu. Falou? Então vamos pro Campinho pra gente começar a dar uma olhada nesse cenário como um todo. Uma bela de uma propaganda aqui no site que eu uso pro Campinho. Mas até lá a gente não vai pagar, né? Porque, enfim, o Atlético não tá botando dinheiro no nosso bolso. Então, vambora. Olha, aqui tá a estrutura do Atlético em formação ofensiva. Se vocês quiserem, é só pensar no Atlético em formação defensiva. Eu começaria com uma mudança, tá? Que é a saída de Léo Link e a entrada de Mikael. A gente já conversou sobre isso ontem, mas assim, volto a falar. A partida do Mikael contra o Palmeiras, ela é grande o suficiente. Ela é uma atuação consistente o suficiente pra gente olhar e a gente falar. Puta, velho. Esse cara, ele merece a titularidade. Esse cara, ele merece uma oportunidade, pelo menos nessa reta final de temporada, pra não comprometer. A gente quer um goleiro que faça defesas magníficas, quer. Mas se o Mikael, ele entra no gol do Atlético e ele não compromete, pra mim já é um mérito muito grande. Pra mim já é algo, assim, que, pô, vai nos ajudar e vai nos ajudar pra caramba, já que o Léo Link hoje vem comprometendo. Gosto do Léo, acho um bom goleiro, mas querendo ou não, vem comprometendo. Eu pensei muito nessa mudança na zaga do Atlético e eu vou tirar o Kaique Rocha, tá? Seria muito precoce, da minha parte, pensar no Marcos Vitor. Porque o Marcos Vitor é um jogador que a gente ainda não sabe qual vai ser o impacto que ele vai ter, o rendimento que ele vai ter. Então, na teoria, o mais óbvio é o quê? A entrada do Matheus Gamarra. O ponto é, se você tira o Kaique pra botar o Gamarra, você precisa botar o Thiago pela direita. E o Thiago, nesse modelo de jogo pela direita, ele vai ter que fazer perseguições mais longas, ou seja, ele vai se expor mais. O que faz a gente refletir sobre a mudança de estilo de jogo do Atlético. Esse 3-4-3 do Martin Varini, ele é um 3-4-3 que eu gosto. Mas, nesse momento, eu acho que ir pra uma construção nesse sentido tem efeitos colaterais. Só se essa construção, ela estiver de maneira mais cautelosa. O grande cenário é que não existe resposta certa hoje pra zaga do Atlético. Ou você tem o Kaique que te compromete jogo sim, jogo sim. Ou você tem o Gamarra que vai botar o Thiago numa posição que a tendência é ele falhar mais. Então, é difícil. Mas eu tiraria o Kaique e botaria o Gamarra. Ah, Thiago, mas não pode o Gamarra jogar pela direita? Foda que o Gamarra é canhoto, né, cara? Você vai botar o Gamarra, que tem o mérito da perna esquerda, numa posição pior pra ele. Mas eu abriria a mão do Kaique. Eu acho que o Kaique não tem mais condição. Eu acho que, assim, mesmo alterando taticamente a formatação da defesa, você vai ter ali um... Você vai ter ali um Matheus Gamarra que, pelos últimos jogos, é mais seguro. Eu acho que o Matheus Gamarra, querendo ou não, tem até um pouco mais de personalidade pra assumir essa posição titular. Até porque já foi líder de defesa, já foi xerife. Eu acho que Gamarra e Thiago têm um pouquinho mais de mentalidade pra esse momento difícil não tornar a defesa do Atlético mais instável ainda. Então, só no sistema defensivo, a gente já foi pra duas mudanças. Muita gente me pergunta, Ah, Thiago, mas e o lado direito, cara? Desculpa, assim, eu não consigo ver o cenário que o nosso lado direito esteja menos protegido com o Eric do que com o Leo Godoy ou com o Madson. Acho que o Eric ainda é um jogador que ganha mais duelos pelo lado, que ele ainda protege melhor esse lado do Atlético. Então, eu pensaria no Eric numa manutenção ali como lateral direito. nem que em algum momento tenha que vir pra dentro, mas ficando um pouquinho mais, segurando um pouquinho mais, acho importante. Mas, de qualquer maneira, a gente já muda um pouco a cara da defesa, né? Mikael e Gamarra acho que dão um refresh no setor mais vulnerável e, querendo ou não, são esperanças, né? Pra que a gente possa ter um setor com maior capacidade competitiva. Agora, a gente vai pro meio campo, levando em consideração que a gente não vai ter o Fernandinho na reta final da temporada, eu faria uma mudança aqui, tá? Eu botaria o João Cruz titular. Pra mim, o João Cruz é titular. Ah, Thiago, mas vai sair o Christian ou o Gabriel? O Christian, ele tem o mérito que em Copas ele realmente vai muito bem. Mas, nesse momento, neste momento, eu tiraria o Christian, assim. O jogo do Christian contra o Palmeiras, muito discreto. Acho que o João, ele vem tendo um impacto ofensivo maior, principalmente nas construções. Eu acho que o João e o Zappelli, juntos, tem tudo pra dar certo. Já deu certo em outros momentos que eu acho que a gente pode refletir ali. Que talvez seja o nosso grande epicentro criativo. Acho que é a grande chance do Atlético ter um ataque mais letal, fazendo mais gols, com esses dois jogadores se aproximando, criando situações. E, cara, sobre o Gabriel, é que eu não sei como tá a situação física do Filipinho, tá? Mas, eu manterei o Gabriel. Fiquei muito em dúvida se o Filipinho merecia vaga no lugar do Gabriel, ou o Gabriel merecia vaga no lugar do Filipinho. Mas, eu acho que o Gabriel, que não é um jogador que eu gosto muito, eu acho que ele tem alguma capacidade de nos ajudar nesse cenário. Agora, indo pro ataque, é um ataque que eu acho que faz uma boa temporada. Mas, é um ataque que eu acho que também tem responsabilidade nesse momento complicado do Atlético, porque não consegue matar jogos. Então, isso me gera também algum desconforto. Canóbio, Mastriano e Cuejo. Eu botaria o Julimar, tá? Pra mim, o Julimar tem que ser titular. Acho que o Julimar, fisicamente, tá mais preparado pra um momento que o Atlético sofre muito. Acho que o Julimar, fisicamente, tá mais pronto pro momento que o Atlético, ele é mais vulnerável. Então, eu entraria com o Julimar. Acho que o Julimar tem mais capacidade de um contra um, de ganhar duelos, de preenchimento de área, de finalização. Volto a dizer, o Atlético tem que voltar a ter essa capacidade de matar jogo. Nesse momento, eu não tiraria o Cuide, tá? Não, eu tiraria o Cuide. Botaria o Canóbio pela direita. Traria o Julimar pra amplitude. Traria o Julimar pra amplitude. Ai, Thiago, mas o que você faria... Ou botaria o Julimar pela direita pra gerar amplitude por aqui também. Ai, Thiago, o que você faria? Eu faria uma mudança no esquema tático do Atlético. Botaria Zapeli e Canóbio por dentro. Traria o Esquivel pra ser amplitude esquerda. Botaria o Eric numa saída de três. Acho que nesse momento, talvez esse seja o melhor cenário. Porque o Julimar, buscando fundo, eu acho que ele é muito interessante. Acho que ele tem capacidade de ganhar muitos duelos por ali. Sabe? Ia perder um pouco de finalização, mas ia poder fazer, por exemplo, a jogada que ele faz pro Zapeli perder aquele gol contra o Corinthians. Acho que o Canóbio por dentro dá um pouquinho mais de movimentação, um pouquinho mais de dinâmica, um pouquinho mais de ataque ao espaço. E é competitivo. Acho que a gente precisa de jogadores competitivos nesse cenário. Acho que mais liberdade pro Esquivel também permite que a formatação das águas seja uma formatação mais próxima do ideal. e o Esquivel também acho que é um ponto de apoio muito importante. Acho que quanto mais liberdade pro Esquivel a gente der mais chance ele vai ter de dar uma assistência porque acho que é um jogador de muita qualidade. Acho que você bota o João numa posição importante de receber essa bola da defesa e tentar construir nesse primeiro toque, principalmente movimentos de transição, algo que o Fernandinho fazia muito bem. Hoje o meu time do Atlético ele ia pra esse cenário. Beleza, rapaziada? Espero que tenham gostado das sugestões. A gente tem que quebrar a cabeça, a gente tem que mexer pecinha, a gente tem que entender onde estão nossas nossas maiores fragilidades, vulnerabilidades. E eu espero que o Atlético em algum momento ele reaja na temporada, mas eu não consigo ver a possibilidade de reagir se não mudar. nesse momento eu penso dessa forma. Valeu, pessoal? Tamo junto, Arás.